Carlos Ray Norris, mais conhecido como Chuck Norris, nasceu em 10 de março de 1940, na cidade de Ryan, estado de Oklahoma, Estados Unidos, e Chuck Norris mede 1,78m de altura. E seus pais são Ray Norris, um mecânico e motorista, e Vilma Scarberry. Chuck Norris é um ator, produtor de cinema, e um artista marcial. E Norris é seis vezes campeão mundial de Karatê, e foi o lutador do ano em 1968. instrutor do ano em 1975, e homem do ano em 1977. Ele possui um belo recorde de 183 vitórias, dez derrotas, e dois empates. E já ganhou 32 torneios no currículo. E Chuck Norris, além de ser Faixa Preta Quinto Dan, em Karatê, ele também possui graduação décimo grau negro em Xun Kuk-do, estilo desenvolvido por ele mesmo. Também possui décimo grau negro em Tang Tsug-do, oitavo grau negro em Taekwondo. Ele também é graduado em Jiu-Jitsu brasileiro, e também judô. E Chuck Norris possui dois irmãos, Willand Norris, já falecido. E o curioso é que seu irmão Willand foi morto na Guerra do Vietnã. E o seu outro irmão, Aaron Norris, um produtor de Hollywood, com quem Chuck Norris já fez alguns filmes. E Chuck Norris foi casado duas vezes. A primeira vez com Diana Kolechek, de 1958 a 1988. E com ela possui dois filhos, Mike Norris, E Eric Norris. E a segunda vez com Dina O'Kelly, uma ex-modelo. 23 anos mais nova. De novembro de 1998 até os dias atuais. E com ela possui dois filhos, Dakota Alan Norris. Edan Neely Kelly Norris. E eles são gêmeos. E um fato curioso sobre Chuck Norris, é que ele possui mais um filho. De um caso extraconjugal, quando estava casado com sua primeira esposa. E trata-se de sua filha Dina. Mas Norris só foi saber da existência de sua filha Dina, quando ela já estava com 26 anos de idade. E quando a viu pela primeira vez, na hora Norris disse que se tratava de sua filha mesmo. Mas Gina já sabia que Chuck Norris era seu pai, desde os 16 anos de idade. E sua estreia como ator aconteceu em 1969, com o filme Arma Secreta contra Matt Helm. E depois Chuck Norris atuou no filme O Voo do Dragão ao lado de Bruce Lee. Onde foi o seu adversário na cena final. E foi por causa de sua atuação neste filme, que Chuck Norris foi lançado para O Estrelato. E a partir daí começou a fazer bons filmes, como Perigo Mortal de 1994. Olho por Olho de 1981. O Código de Silêncio de 1985. Fora daqui. Comando Delta de 1986. Comando Delta de 1986. Unidos para Vencer de 1992. Unidos para Vencer de 1992. O Super Comando de 1984. O Super Comando de 1984. Que foi o seu principal filme. Entre muitos outros bons filmes que Chuck Norris já fez. E aí pessoal, curtiram o vídeo de hoje? Bom, eu espero muito que sim. Então, fortalecem o canal aí, se inscrevendo e deixando o like. Não esqueçam de compartilhar a vontade nas suas redes sociais. E tamo junto. Até a próxima. É nóis! Até mais pessoal. Tchau, tchau!